O Meibar Última placa A Norte Central É a oriã no virada O bloquer da confiança Neste som eu me revejo Quando canto Quando penso eu não existo Quando penso Quando canto eu me renovo Quando canto Quando danço eu me divirto Quando danço Eu não deixo de ser feliz No momento Agradeço cada momento E minuto Neste som eu me revejo Quando canto Quando penso eu não existo Quando penso Quando canto eu me renovo Quando canto Quando danço Eu me divirto Quando danço Eu não deixo de ser feliz No momento Agradeço cada momento E minuto Quando danço Energias Eu liberto Fico alegre Não me estresso Não me espanto Quando canto Não encanto Em todo canto Entretanto Eu só canto O meu canto Quem me inspira A natureza Sua beleza E a pureza Fez os séries E as estrelas A vida é bela Cuide dela Abençoado No planalto Estou no morro Onde canto A relevo Não me levo Vim da igreja Trabalhei Já estudei Agora chega Vou comer Esperecer Entreter O meu ser Vou amar Perdoar Relaxar Alegrar E brilhar Neste som eu me revejo Quando canto Quando penso eu não existo Quando penso Quando canto eu me renovo Quando canto Quando danço eu me devido Quando danço Eu não deixo de ser feliz No momento Agradeço cada momento E minuto Interessante Então cante Tem picante Sinta o toque Que me parte Isso é arte Qualquer parte Não se aparte Essa é a parte Não se ausente Se contente E desfrute Só postura És figura Criatura Com ternura Que pintura De água pura Tem estrutura Sempre augura Muita luz Nas alturas Não te estresse É de leve Vida é breve Mexe o corpo Canta um pouco Reconhece Que merece Que merece Neste som Eu me revejo Quando canto Quando penso Eu não existo Quando penso Quando canto Eu me renovo Quando canto Quando danço Eu me divirto Quando danço Eu me divirto Eu não deixo de ser feliz no momento Agradeço cada momento e minuto Agradeço cada momento